Olá, eu sou o Danilo Gutierrez, moro em Adamantina, no interior de São Paulo. Sou aluno da primeira turma do curso de Cuteleiro Iniciante do professor Berardo. Concluí esse curso em maio de 2019. Eu conheci ele através do canal do YouTube, onde eu pesquisava vídeos sobre facas, que até então eu não sabia fazer nada. Acompanhava o canal dele. Foi então onde ele lançou esse curso e resolvi me inscrever. Concluí esse curso e fiquei encantado. Acompanho tudo do professor, sigo todos os conselhos dele. Acredito muito em tudo que ele diz, que ele faz, porque eu passei por tudo isso que ele falou. Tenho muito a agradecer tudo isso. Depois de ter concluído esse curso, fiz o curso de montagem em talas, em facas futênicas. Concluí esse curso também. E logo depois, os segredos do Damasco, que eu concluí em dezembro de 2019. Todos eles, um material didático fantástico, incrível. E hoje eu venho falar mais do curso de design de cabos, que é outro material completamente espetacular, muito bom. Esse curso me propôs uma grande vantagem, que é uma coisa que até então eu fazia algumas facas e não tinha esse conhecimento de aprimorar o desenho de cabos, tanto de design quanto a execução do cabo. Que antes eu fazia um cabo, demorava muito tempo. Eu tinha até equipamento para fazer, lixadeira, mas eu tinha medo de fazer. Depois desse curso me engrandeceu demais, que é um material muito didático, muito criterioso, detalhado, incrível. E eu fiquei realmente impressionado. Tanto que a evolução muda repentinamente, de repente. Assim que começou o curso, já começou a observar a melhora nos trabalhos. Tenho alguma coisa para mostrar aqui. Um cabo que eu fazia antigamente, que é de iniciante, tá? Aqui é o ase damasco que eu tentei também, mas não vem ao caso. Seria o cabo que eu queria mostrar, o modelo pistol grip. Só que os detalhes seriam esse pomo, o cabo está muito fino e um pouco torto, vamos dizer. Esse pomo arredondado é uma coisa que eu não reparava nesse detalhe. Mas, enfim, depois do curso mudou muita coisa. Tem essa faquinha que conclui essa semana. Conclui essa faquinha. Faquinha, pejorativamente, dizendo, né? Seria um modelo sendero. E esse cabo é da Virar do Store. Material incrível, excelente. Muito bom. Essa outra conclui também essa semana. Seria uma diferença do cabo que eu fazia antigamente para agora. Em pouco tempo de curso. Esse é um modelo apresentado. Um dos modelos apresentados no curso, né? Esse é um pistol grip com divisor central. E aqui o detalhe do pomo. Um pomo bem abaulado e com canto vivo, que eu não fazia isso antigamente. E é uma coisa que o professor fez observar. Tanto esse curso de cabo como todos os outros, tá? Eu sou iniciante de... Maio. Comecei em maio de 2019. Daí então comecei a produzir. E esse curso também, ó. Me ensinou o damasco. Melhorou demais o meu damasco. Com o curso do professor. Esse é outro cabo da Virar do Store. Material fantástico, excelente, cara. Lindíssimo. Super recomendo, sem medo. E se surgir outro curso aí, com certeza eu vou fazer também. Essa aqui é uma outra faca. É um cabo com divisor avançado. Super confortável. Detalhes que o professor ensinou no curso lá, Que a gente não observava antes. Esse aqui é outro modelo. Vamos ver se ela cabe no vídeo, né? Esse daqui... Lá tem quase 11 polegadas de comprimento de lâmina. Esse aqui é um pistol grip sem divisor central. Tá com uns pinos abaulados, que ele mostra lá também no curso. Cara, um material fantástico. Isso aí tudo é muito gratificante, que a gente consegue evoluir rapidamente. A gente não paga pra ver, né? A gente não aprende com erro. Se não fosse esse curso, com certeza eu estaria errando muito pra poder aprender um pouco. Com esse curso não. Já colocou tudo ali de cara e eu já comecei a executar diretamente, sem eu passar por erros. Isso me ajudou demais. E eu agradeço muito o professor Berard, que é um cara incrível. É muito didático. A explicação dele tem efeito. Funciona rapidamente. A metodologia é espetacular. E eu quero agradecer também o curso de Cuteleiro, que propôs tudo isso pra gente. Que é um material super fantástico. E eu agradeço por tudo isso. Pela minha evolução, tô super contente. E com certeza, você que tá aí vai adquirir um curso dele, porque vocês não vão se arrepender. Não tem como não gostar. É um material muito bom. Muito bom mesmo. Incrível. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado. Até mais.